na quarta-feira, enquanto proferia a sentença de Dallon Hayden, condenado por agressão agravada com lesões corporais. Nessas imagens é possível ver o momento exato em que o homem agride a magistrada e a derruba no chão. Logo antes da agressão, o advogado do homem ainda tentou argumentar que ele teria um...